Eu era um homem perdido Andava na expulsão Seguindo os passos das trevas Vendeu o meu coração Quando era no outro dia Seguia mesmo intenção Sentava na porta do par Minha cama era o solo do chão Fui sempre um grande solista Tocando música do mundo Acelerando as galeras Estavam em um posto fundo Tocava rock de horror Com grande dedicação Dançava milhares de ímpios Estavam na perdição Quando eu voltava pra casa No bolso nem um postão A mulher com lágrimas no rosto E os filhos que viviam vão Já tinha gastado dinheiro Da sagrada alimentação Deixava meus filhos com fome De miséria de doação Mais um dia um servo de Deus Ele agarrou nas minhas mãos Com uma espada de fogo Fazendo a minha proteção Daquele dia pra cá Tem o Deus no meu coração Pai, Filho e o Espírito Santo Foi quem deu a minha salvação Meu amigo se entregue a Jesus Ele breve, breve voltará Ele vem buscar sua igreja Pois jamais ele quer te deixar E os salvos ouvindo o Cristo Ouvindo as trombetas tocar Todos entrando na porta do céu Dando glória, glória sem cessar É glória, é glória É glória, Jesus é glória É glória, é glória É glória, é glória É glória, é glória É glória, Jesus é glória É glória, é glória É glória, é glória É glória, é glória É glória, Jesus é glória É glória, é glória É glória, é glória É glória, Jesus é glória Amém.